As horas se passam e nada de você Só fico pensando aonde está agora O tempo passou e nada de você Me lembro um dia só que passou por mim Só me olhava sorrindo para mim Mas eu sonhava um dia em ser feliz Mas eu te amava, mas você não quis As horas se passam e nada de você Só fico pensando aonde está agora O tempo passou e nada de você Me lembro um dia só que passou por mim Só me olhava sorrindo para mim Mas eu sonhava um dia em ser feliz Mas eu te amava, mas você não quis Alô? Quem é? Sou eu A menina que eu amava é você É você Todos os dias Quanto tempo faz? Já esqueci Meu amor Meu amor Não ligo mais Você foi Pra sempre Isso Isso é o que você faz Isso é o que você faz A menina que eu amava A menina que eu amava é você É você É você É você É você É você Todo dia Quanto tempo faz? Já esqueci Já esqueci Já esqueci Meu amor Meu amor Não ligo mais Você foi Pra sempre Pra sempre Isso é o que você faz Isso é o que você faz Não dá pra esquecer Aquele dia O que você faz O que você me fez A menina que eu amava é você É você É você É você É você No meu pensamento A menina que eu amava É você É você É você É você É você Todo dia Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Brilha e quente como o sol A noite você sempre brilha Quando eu estou com você Fim de semana você chora Dizendo que tá sozinha A noite é passageira Quando eu estou com você Fim de semana você chora Dizendo que tá sozinha A noite é passageira Quando eu estou com você Amado Dias A emoção do amor Existe momento na vida Que me domina Existe muitas garotas Querem não me amar Mas só você ficou No meu pensamento Amor proibido Mas eu vou te amar Te amar Amor proibido Amor proibido Só quero você pra mim Só quero você pra mim Pra toda a vida Amado Dias A emoção do amor Existe momento na vida Existe momento na vida Existe momento na vida Que me domina Existe muitas garotas Querem não me amar Mas só você ficou No meu pensamento Amor proibido Mas eu vou te amar Te amar Amor proibido Mas eu vou te amar Louco pra ter você Louco pra ter você Louco pra te amar Só quero você pra mim Pra toda a vida Louco pra ter você Louco pra te amar Só quero você pra mim Pra toda a vida Louco pra ter você Louco pra te amar Só quero você pra mim Pra toda a vida Louco pra ter você Louco pra ter você Louco pra ter você Louco pra te amar Só quero você pra mim Só quero você pra mim Pra toda a vida A natureza sempre alegre, porque ninguém é assim Chega o verão e ela seca, mas sempre ela vai viver Ainda que o mundo se acabe, mas sempre ela vai ficar O homem vai levar tudo, mas sempre ela vai nascer Eu queria ser assim, alegre como a natureza Sofre muito no verão, alegre como vai chover Eu queria ser assim, alegre como a natureza Sofre muito no verão, alegre como vai viver A natureza sempre alegre, porque ninguém é assim Chega o verão e ela seca, mas sempre ela vai viver Ainda que o mundo se acabe, mas sempre ela vai ficar O homem vai levar tudo, mas sempre ela vai nascer Eu queria ser assim, alegre como a natureza Sofre muito no verão, alegre como vai chover Eu queria ser assim, alegre como a natureza Sofre muito no verão, alegre como vai viver Mercedão, mercedão, porque você quebrou no meio da escuridão Mercedão, mercedão, porque você quebrou no meio da escuridão Cheguei em casa, saí a madrugada Preguei a mulherada, saí pra passear Quando eu parei, foi aquela confusão Pra sair comigo, não quero dinheiro não Quando eu parei, foi aquela confusão Pra sair comigo, não quero dinheiro não Dinheiro não, dinheiro não Pra sair comigo, não quero dinheiro não Mercedão, mercedão, porque você quebrou no meio da escuridão Mercedão, mercedão, porque você quebrou no meio da escuridão Cheguei em casa, saí a madrugada Preguei a mulherada, saí pra passear Quando eu parei, foi aquela confusão Pra sair comigo, não quero dinheiro não Quando eu parei, foi aquela confusão Pra sair comigo, não quero dinheiro não Dinheiro não, dinheiro não Passa aí comigo, não quero dinheiro não, dinheiro não, dinheiro não Passa aí comigo, não quero dinheiro não Foi assim, aquele amor, que me fez amar Com tanta saudade, minha vontade, é de te levar O tempo passa, você fica só me enrolando Com tanta saudade, minha vontade, é de te levar Com tanta saudade, minha vontade, é de te levar Foi assim, aquele amor, que me fez amar Com tanta saudade, minha vontade, é de te levar O tempo passa, você fica só me enrolando Com tanta saudade, minha vontade, é de te levar Com tanta saudade, minha vontade, é de te levar Com tanta saudade, minha vontade Com tanta saudade, minha vontade, é de te levar Com tanta saudade, minha vontade, é de te levar Te amo como eu te amo Te quero como eu te quero Com tanta saudade, minha vontade, é de te levar Com tanta saudade, minha vontade, é de te levar Você não gosta de mim, que pena Mas eu te amo E eu não consigo viver tão sozinho, tão sozinho, esperando você Longe de você não faço nada, na madrugada querendo te ver Sinto um amor tão verdadeiro, não tem dinheiro Mas eu te amo Te amo como eu te amo Te quero como eu te quero Te amo como eu, te amo, te amo, te quero como eu, te quero Ainda que você não gosta de mim, que pena, mas eu te amo Eu não consigo viver tão sozinho, tão sozinho, esperando você Longe de você, não faço nada, na madrugada, querendo te ver Sinto um amor tão verdadeiro, não tem dinheiro, mas eu te amo Te amo como eu, te amo, te quero como eu, te quero Te amo como eu, te amo, te quero como eu, te quero Se inscreva. Se inscreva. Vem amor, me fazer feliz. E esse amor era tão bonito. Vem amor, me fazer feliz. E esse amor era tão bonito. Você não tem meu sentimento. Todo dia, toda hora. Diz amor, o que vai fazer? Me ama assim, não sei porquê. Sem você, não posso mais ficar. Era assim, diferente. Vem amor, me fazer feliz. E esse amor era tão bonito. Vem amor, me fazer feliz. E esse amor era tão bonito. A emoção do amor. Amado Dias. São coisas na vida, são coisas na vida. Você foi um sempre mais. Saiu com minha amiga. Foi embora, levou minha paz. Deixou a saudade sem fim. Isso me enlouquece. E eu confesso, não posso aceitar. Aceitar. Quem ama nunca esquece. Fica esperando o dia, você voltar. São coisas na vida, mas eu não posso aceitar. São coisas na vida, quem me domina. Eu nasci só pra te amar. São coisas na vida, são coisas na vida. Mas eu não posso aceitar. São coisas na vida, quem me domina. E eu nasci só pra te amar. A emoção do amor. Amado Dias. São coisas na vida, são coisas na vida. Isso me deixa louco. Eu confesso, não posso aceitar. Quem ama nunca esquece. Fica esperando o dia, você voltar. São coisas na vida, são coisas na vida. Mas eu não posso aceitar. São coisas na vida, quem me domina. Eu nasci só pra te amar. São coisas na vida, são coisas na vida. Mas eu não posso aceitar. São coisas na vida, quem me domina. Eu nasci só pra te amar. A emoção do amor. Amado Dias. No telefone você chora. Dizendo que vai embora, eu não sei o porquê. O tempo não passa pra você. Você é muito nova, eu vou entender. Amei uma menininha. Talvez tenha razão. Passei o tempo todo. Esperando por você. Isso tudo vai passar. Você vai me esperar. Você vai me esperar. Você vai me esperar. A idade vai chegar. Isso você pode ver. Amei uma menininha. Talvez tenha razão. Passei o tempo todo. Esperando por você. Isso tudo vai passar. Você vai me esperar. A idade vai chegar. Isso você pode ver. A emoção do amor. Amado Dias. No telefone você chora. Dizendo que vai embora. Eu não sei o porquê. O tempo não passa pra você. Você é muito nova. Eu vou entender. Amei uma menininha. Talvez tenha razão. Passei o tempo todo. Esperando por você. Esperando por você. Isso tudo vai passar. Você vai me esperar. A idade vai chegar. A idade vai chegar. Isso você pode ver. Amei uma menininha. Talvez tenha razão. Talvez tenha razão. Passei o tempo todo. Talvez tenha razão. Eu irei uma menininha. Isso tudo vai passar. Você vai me esperar. À idade vai chegar. Uma. Talvez attacker команzen-l Philipё devices. Isso tudo vai passar, você vai me esperar A idade vai chegar, isso você pode ver Eu queria saber a sua verdade Por ser muito nova e linda Onde eu estiver, você vai saber O teu amor, quem vai dizer O que eu sinto por você Só no creio da vida, quem sente Amor de repente, você vai entender Sinto um amor tão violento A idade não importa, eu só quero é ter você Só no creio da vida, quem sente Amor de repente, você vai entender Sinto um amor tão violento A idade não importa, eu só quero é ter você Eu queria saber a sua verdade A idade não importa, eu só quero é ter você Sinto um amor tão violento A idade não importa, eu só quero é ter você Só no creio da vida, eu só quero é ter você A idade não importa, eu só quero é ter você Eu só quero é ter você